Fala galera da GMT, eu sou o Gibbles e eu tô aqui com o Murky, boa, uma pasada pra você e a gente tá aqui no jogo Super Totally Ultimate Dead Showdown, se tivesse mais adjetivos, sai, vai jogar pá em outro, se tivesse mais adjetivos seria um dicionário. Bom, Muka, explica um pouco pra gente como que é o jogo. Bom, lembrando que a primeira coisa, vocês podem ter acesso a esse jogo gratuitamente pela Steam, tá? É só colocar esse nome gigante do jogo, pode deixar que a gente vai deixar aí na descrição, pra você dar um Ctrl C, Ctrl V, pra facilitar a sua vida, e entra na sua conta Steam e você pode baixar ele gratuitamente e jogar com seus amigos. A única coisa que a gente já descobriu aqui do jogo é que ele não tem um multiplayer próprio, então a gente tá jogando aqui pelo sistema do Parsec, que é um programinha que vocês utilizam pra jogar um jogo que um amigo não tenha no caso, tá? Então, você pode jogar o local co-op com a sua família, né? Não vou falar com seus amigos porque nós estamos em pandemia, mas se for jogar um multiplayer online, você baixa o programinha Parsec. A gente vai deixar o link ali embaixo explicando também como funciona. Isso. Então, vamos pro primeiro modo do jogo aqui, que vai ser uma corrida com o nosso carrinho de bebê, nós somos pais. Sim, e como pais, somos extremamente competitivos em relação aos outros pais. E super carinhoso com nossos filhos. Sim. Falou! Não, esqueci de pegar o carrinho. Nossa, tem um outro jogador vermelho, você não é o único vermelho. Eu não sou o único vermelho? Por que eu tô de vermelho? Não era pra eu estar de vermelho. Tô errado. Sai, tem um drop! Sai, criança! Sai, cachorro! Pô, eu devia ter ido ali onde você foi. Ah, são nesses drops que você ativa as armadilhas, Muka. Sim, mas como eu tô meio confuso com os controles aqui, eu não vou parar lá, não. Entendi. Vou continuar a corrida aqui. O cachorro me atropelou. Sai, pessoas! Dribla as pessoas! Sem interação social! Nossa, aqui... Sai, cachorro! Não! Hã! Nossa, eu vou ganhar. Não vai. Ai, eu abandonei meu carro. Quase! Boa, eu ganhei. Já, cara. Ah, eu ganhei as armadilhas. É, mas eu consegui passar antes. E eu vou ganhar um pouco as armadilhas. Sim. Cara, seria tão engraçado também. Sai daqui! Não! Deixa eu ganhar um segundo! Não! Sai! Fica aí com o meu filho. Nossa, eu joguei longe o seu carro, velho. Seu carrinho. Aê! Na sua cara! Pera aí que eu quero voltar a trocar de cor. Pronto, sou azul. Deixa eu pegar o Ranger verde. Boa. Vamos nesse daqui. Esse daqui é o mais divertido de todos. Danny Pitcher. Tá. Você quer explicar como funciona? Sem computador. Vai ser... Então, nesse caso, vai ser só eu e o Geebles. O Geebles vai ser o pai. E eu vou ser a criança virada no Jiraya, no capeta. Eu vou ter que gastar o máximo de energia na casa. Então, eu vou ter que ligar tudo que é eletrônico. O Geebles vai ter que tentar desligar. E, se ele me capturar, eu fico de castigo no Chiqueirinho por um tempo. Então, deve ter, acho que é uma média. Eu não sei direito como que vai funcionar quem ganha. Mas, o pai vai ter que tentar fazer a criança virada no Jiraya, no capeta. Pra não gastar muita energia. Sim. Volta aqui! É pro Chiqueiro, já. É. Como todo pai, você tem que querer economizar energia, né? Então, tá de dia. Não tem que deixar a luz ligada. Entendeu? Tá fresco. Não precisa ligar o ar-condicionado. Ah lá. Deixa a água correndo. Não! Ah lá, viu? Aí, peguei você. Fica aí no seu Chiqueirinho. Peraí, tem um computador. Vamos fazer uma stream aqui. Não! Para! Eu pago caro. Volta aqui! Eu pago caro pra essa internet. Eu quero só assistir vídeos... Eu quero só assistir vídeos no YouTube no meu celular. Sai que eu vi você por aqui. Cadê? Droga, tá tudo escuro. Promete e veja os vídeos do GMT Gaming. Sim. Tudo bem, filho. Você quer ver os vídeos, eu deixo do GMT Gaming. Só. Cadê você, velho? Não, mas a casa tá muito suja. Cadê? Respirador. Eu fui pro Chiqueiro sozinho. Ah, não. Você me pegou. Ah, tem lugar pra passar aqui embaixo que eu não consigo passar. Sim! Aí é meu cantinho. Volta aqui! Sai! Volta aqui! Droga! Errei. Pô, eu devia deixar o link. Volta aqui! Peguei. Ah, não vale, cara. É muito difícil. Tem uma luz acesa aqui, eu não sei de novo. Achei. Paga a luz. Eu tô te ouvindo. Não, eu botei fogo no bagulho. Ah! Fogo! Liga o carro. O carro não gata a energia. Fogo! Fogo! Não! Fogo fogo, pai! É o fogo do seu pai emprestável! Volta aqui, criancinha do demônio. Sai, já tô no Chiqueirinho. Sai! Nossa, eu tô morrendo atrás de você. Tá quente. Peguei. Boa! Ah lá. Então, novo recorde de 105 dólares. Você viu lá em cima? 4 new bolts. 4 new bolts. 5, 4, 7 new bolts. Boa. E agora vamos às compras. Vamos às compras. Então, bora. Uh! 360. Não deu. Então, por enquanto, são 3 modos de jogo, né? Não sei se os desenvolvedores vão fazer mais no futuro. Mas nesse aqui a gente tem uma lista de compra. E quem termina primeiro, ganha. Sim. Então, aqui a gente pode tentar sabotar o outro. Não, não pode não. Pode não? Ai! Um tanque de propano. Você sabota o outro. Só que também... Caramba! Nossa, eu me buguei na parede. Só que a maior dificuldade é você achar onde estão os itens. É. Isso é bem verdade. Vamos às compras. Uh... Aspirador de pó. Achei. Isso aqui é... Um gol de grama. Novas lâminas para o meu cortador de grama. Hum. Sempre muito importante. Uma pá. Para eu enterrar... Pessoas. Hehehehehe. O que é a gerência dessa loja? Ahn... Não! Droga! Por favor, estou procurando uma atendente que possa me ajudar aqui com as coisas. Não estou encontrando muitos itens. Droga! 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 Para de zoar o meu! Vou pra longe aí! Quebrei você viu! Você deu um fuz-fuz-dá em mim, cara! Oi? Você deu um fuz-fuz-dá em mim! É, eu dei. Vamos adiantar as compras já, já. Vamos pagando. O que falta agora? Droga! Falta um martelo e uma pá. Acho que pá vai ser por aqui... Não! Ah! Olá! Olá, caro cliente! Não! Temos um presente pra você! Não! Olha só que legal aqui! Explosão de ofertas! Explosão de ofertas! Explosão de ofertas! Nossa! Nossa! O gerente ficou maluco! Sai! Sai! Eu fui pra cima! Olha aqui! Hack! O gerente ficou maluco! Eu só preciso de um martelo! Não, senhor! Tem uma coisa aqui que vai funcionar melhor que martelo! Ah! Troca! Ah! Tem que ser a fechada! Ah! Eu saí voando! E aí? Sai! Aqui é meu carrinho! Daqui eu vou pegar umas coisas nele! Para de me dar rasteira com esse carrinho! Eita! Eu comprei duas pás! Onde você achou o rádio? Ah! Você viu que eu tô jogando todas as suas coisas longe, né? Sim! Achei! Eu levei sem carrinho mesmo! Um cooler! Para minhas cervejas! Droga! Esqueci que falta pá ainda! Droga! Aspirador! Aspirador e martelo! Droga! Cadê a pá? Achei! 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 Tá bem interessante sim! Para um jogo gratuito! Acho que dá para você ter meia hora, uma hora aí de graça aí com seus amigos! Dependendo! É um bom jogo, né? Porque a GMT Games, se você não conhece, a gente gosta de ajudar os novos streamers, né? Então não só a gente ajuda com essa parte de ajudar na parte de views, na parte de divulgação, mas também a gente sempre dá uma dica ou outra, né? Às vezes... Recomendações, né? O jogo hoje em dia tá bem caro, então sempre é legal a gente variar, né? O streamer variar na parte de jogos dele na live, né? Então sempre é legal dar algumas dicas, né? Então acho que essa aqui é uma dica legal para você levar na sua live e o legal é que com o Parsec você pode jogar com seus inscritos, com seus seguidores também! Exatamente, exatamente! Então basicamente são dicas que a gente vai dando para facilitar o trabalho de vocês que a gente sabe que não é um trabalho simples! Exato! Então é isso, pessoal! Se você ficou até aqui, a gente agradece demais! Deixa o joinha aí, a curtida, que isso ajuda um pouco aí na nossa divulgação! E curta também o nosso Instagram, gmtgaming__ Certo? Eu sou o Murky! E eu sou o Gibbles! E até a próxima! Valeu! Tchau! Tchau!